Imagine que micro e macro são faces do mesmo cosmos. Que para se tornar uma empresa reconhecida pela excelência, a Síntegra investe em inovação e qualidade. E desenvolve tecnologias avançadas para o universo das cirurgias. Trazendo respostas avançadas às necessidades humanas. Ligado a grandes centros de produção científica e ouvindo atentamente o cirurgião, através de seus produtos, a Síntegra promove mais qualidade de vida aos pacientes. Por meio de rigorosos processos de manufatura e controle de qualidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo se torna possível. A Síntegra conserva os valores, o empreendedorismo e o espírito inovador, fundamentada nos 70 anos de história do Grupo Jacto e de seu fundador, Shunji Nishimura. Ninguém cresce sozinho. A Síntegra faz parte do Grupo Jacto, com mais de 70 anos de história. Milhares de colaboradores, clientes, parceiros e atuação nos segmentos mais vitais da humanidade como agricultura, educação, saúde, transportes rodoviários, higienização e limpeza, automobilístico, empalagens e logística. E está presente em todos os continentes. Diante do verbo, criador de todo o universo e da ciência até então conhecida, existe a coisa mais importante de todas. A vida de cada ser humano. Síntegra Surgical Sciences A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina.